E gente, nós já estamos aí há cinco dias das eleições, né? E você já decidiu aí todos os seus candidatos ou ainda não? Pois é, gente, você tem a opção também de anular o voto ou votar em branco. Apesar de procedimentos diferentes, esses dois tipos de votos são descartados na hora da apuração. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente explicando melhor sobre o voto nulo e o voto em branco. Há pouquíssimos dias das eleições gerais de 2022 e para o comerciante Fábio, voto em branco ou nulo não são opções para o pleito. Os candidatos já estão definidos. Voto nulo ou em branco não é votação. Então eu deixo uma sugestão. Se você votar nulo ou em branco, você não terá direito de reclamar mais para frente. Então eu recomendo você escolher um candidato certo e fazer a sua votação. Diferente do operador de caixa, Vitor, que ainda analisa. Estou pensando um pouco em quem que eu vou votar ainda, mas nada muito confirmado aí. Mas anular ou votar em branco é uma opção? Olha, eu acho que não. Sendo sincero, eu não acho uma boa votar em branco. Três Lagoas possui 31 locais de votação e o maior colégio eleitoral da cidade é a Escola Estadual Dom Aquino Correia. Mas se no domingo, 2 de outubro, o eleitor decidir que não quer eleger um voto válido, ele tem a opção de, nas urnas, colocar o seu voto ou em branco ou anular. O voto nulo ou branco, no entendimento geral, é como se o eleitor estivesse demonstrando desinteresse pelos candidatos e abrindo mão de escolher aquele que achar melhor para o cargo. É o que explica o advogado Eder Furtado. A diferença é que o voto branco, a pessoa escolheu, foi até a urna e escolheu declarar o seu voto branco, não optar por um dos candidatos. Já o voto nulo, a pessoa erra de alguma maneira o número ou digita um número inexistente. E aí a urna eletrônica caracteriza esse voto como inválido, nulo. Pelo sistema hoje de eleições do Brasil, utilizar o voto válido. Está descrito na Constituição Federal que o candidato será eleito pelos votos válidos e não tendo qualquer ajuda ou indicação dos seus votos válidos ou os votos nulos. A maior diferença entre o voto em branco e o voto nulo é a representatividade que cada um possui. Enquanto o voto branco mostra a indecisão do eleitor para escolher um dos candidatos, o voto nulo representa o descontentamento do eleitor para com o processo eleitoral ou com os candidatos. Ambos os votos não são contabilizados e, consequentemente, não alteram em nada o resultado final das eleições. Eles existem apenas para fins estatísticos. É importante lembrar que ambos são contabilizados separadamente na contagem de votos. Eles são excluídos da conta para fazer a contagem final dos votos válidos, onde o sistema do tribunal exclui esse pessoal que votou branco ou nulo. Não sendo caracterizado ou tendo qualquer tipo de benefício para o sistema eleitoral. Ou seja, quem anula o voto ou vota em branco não está contribuindo para as eleições. Domingo, dia 2 de outubro, 88.165 eleitores devem ir às urnas de Três Lagos para o primeiro turno das eleições gerais. Domingo, dia 2 de outubro, 88.165 eleitores devem ir às urnas de Três Lagos para o primeiro turno das eleições gerais. Domingo, dia 2 de outubro, 88.165 eleitores devem ir às urnas de Três Lagos para o primeiro turno das eleições gerais.